Eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero ir para o meu amor, se ele adora mais alguém, eu quero ir para o meu amor, se ele adora mais alguém, se ele adora mais alguém, se ele ama a mim sozinho se eu adoro, para mais alguém se ele ama a mim, sozinho quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero Se eu adoro a mais aldeia, se eu me ama a mim sozinho, se eu adoro a mais aldeia, se eu me ama a mim sozinho, eu quero ir para o altinho, aquela que não rejo bem, quero ir para o altinho, eu quero daqui, não vai jogar, e alegria de uma manha, uma filha solteira, e alegria de uma manha, uma filha solteira, e alegria de uma manha, uma filha solteira, casa a fim, Eu quero ir para o altinho, que eu daqui não vejo, vai, eu quero ir para o altinho, que eu daqui não vejo, vai, eu quero ir, Do meu amor, se eu adoro a mais aldeia, eu quero ir para o altinho, que eu daqui não vejo,